E aí pessoal hoje estamos aqui na casa do Matheus Lamonato a gente veio fazer uma visita para ele para saber como é que ele tá tá aqui botando a camiseta né a mãe de só não pode fazer vídeo aqui sem camiseta aí Matheus tudo certo tava jogando um videogame parou o jogo lá grande Matheus como é que tá tudo certo tudo bem pessoal tava curioso queria saber como é que tava o Matheus como é que foi aí a questão da cirurgia tudo certo mas chegar mais perto aqui do Matheus que é que é esse esse é o floc grande floc tá aqui parceiro também a mãe do Matheus o papai Marcio tá por aqui e bom das barreiras aí agora é torcer né legal legal só vai Deus dá de ajudar que deu certo é foram dois transplantes né mãe e esse certo segundo agora tá tá tudo bem tá com um rim novo aí é tratando para não ter perigo de né de não dar certo tá certo então o que que você tá fazendo lá em cima mostra pra gente lá eu sei que tem uma piscina lá dá para nós conhecer é lá na laje ah mas eu subo a escada não tem problema e aí ó a tem que subir a escada aqui a não consegue tem que ser levado lá tá mas me mostra o videogame então sobe lá vamos ver aqui ó o o floc tá aqui também né o Matheus deixa eu ver que que ele tava fazendo aqui mostra que você tava fazendo aí jogando e tá escutando música aqui você fica mais ou menos o dia todo assim ó o floc tá dentro de casa aí me conta uma coisa aí a os jogadores do Grêmio lá tá aí as camisas quero ver você entrou lá com os jogadores em campo né me mostra a camisa vamos ver o presente que você ganhou lá mamãe vai pegar lá no outro quarto então quanto isso conta para mim aqui como é que tá o o floc aqui ó grande floc como é que tá esses dias de calor aí Matheus tem que ser forte quantos remédios você toma por dia bastante remédios é mas se sente bem às vezes dá a mamãe tá mostrando lá a maleta cheia de remédios é legal né você desce de vez em quando você tá fazendo ali para ajudar o pai ah tá vindo a camiseta aí ó olha a camiseta e quem que é esse aqui e quem que usa a camisa essa número 11 e não é o cebolinha é o cebolinha grande cebolinha então tá só o registro tá feito gente casa do Matheus Lamonato tudo certo se recuperando bate aí meu garoto garoto uma força aí para vocês vai dar tudo certo grande Matheus bom te ver com saúde aí meu grito abraço